A atual situação do menino Islama Racheve tá no mínimo estranha, meio mal contada Porque o grande objetivo do cara era virar o lutador número 1 peso por peso Objetivo esse traçado pelo mentor, Abdumanap Nurmagomedov Vocês sabem que o próprio Habib, quando chegou a esse feito, se aposentou Acontece que a vitória apertada sobre o menor Alexander Volkanovski Não foi suficiente pra convencer os jornalistas que formulam o ranking Isso obviamente deixou o russo irado e insatisfeito Ele até desabafou durante uma entrevista coletiva no Daguestão Sugerindo xenofobia, abre aspas Sobre os rankings, nunca esperei justiça e ainda não espero Porque vimos os exemplos dos nossos outros lutadores Como o Magomed Ankalaev e o Piotr Rian O principal é que voei 13 mil quilômetros e venci o campeão deles Aí começou um movimento de autoafirmação no mínimo curioso Porque quem tá certo da vitória não precisa ficar reforçando isso Convencendo o público É uma lição que aprendemos no seriado Game of Thrones Se você precisa ficar gritando Eu sou o rei, me respeitem Você não é rei e nem respeitado Ainda mais quando não havia qualquer tipo de treta entre os participantes Mahashev e Volkanovski sempre se trataram com todo respeito Não é por exemplo como Habib vs McGregor Ou Patrice Pitbull vs Michael Chandler Que o desgosto pelo rival não morre ali dentro do cage Aí depois os caras ainda ficaram esfregando o resultado na cara do coleguinha Pra quem não viu, o Islan tweetou uma foto do australiano sendo golpeado por sua mão esquerda Com a seguinte legenda, abre aspas E eles chamavam ele de melhor striker do mundo Tipo, olha a credencial que o cara tinha e mesmo assim eu tirei onda Levei a melhor em pé O problema é que essa narrativa simplesmente não é verdade De fato não foi um passeio Mas se houve um vencedor na trocação Esse vencedor foi claramente Volkanovski O australiano conectou 70 golpes a mais Aplicou o knockdown no último assalto E a gente viu tudo isso Não adianta reescrever a história agora Acabou de terminar o evento O principal, me parece, é que o Islan não engoliu tão bem a própria performance Nem o fato de não ter virado o número 1 peso por peso O que isso significa pra um competidor visceral Que pra chegar onde chegou Necessariamente tem que ser obsessivo e compulsivo por sua arte Significa que não houve um desfecho Volkanovski é um caso em aberto Ou como os jovens costumam dizer hoje Alugou uma cobertura na cabeça do russo Eu já disse aqui no canal Se juntar a insatisfação do que venceu A vontade do que perdeu de ter a segunda chance Com bons números de pay per view Vocês terão a revanche imediata Até porque o tempo tá passando E nada de anunciarem Charles Dubronx vs Bnei ou Dariush Luta que na teoria definiria o desafiante número 1 Pra ter uma sequência Muito pelo contrário Há três dias Dariush disse ao site MMA Junkie Que a luta pode simplesmente não rolar Porque o Charles foi postergando E ele meio que perdeu o interesse Mas tentando pensar com a cabeça do Islam O que vocês acham que ele prefere? Provar ao mundo que é o lutador número 1 peso por peso E que é superior ao australiano Ou encontrar o Charles de novo ou até o Dariush? Pega o exemplo do próprio Volkanovski Que topou passar a Max Holloway a limpo três vezes Até que todas as vozes dissonantes se calassem Eu sei que tem aquela linha de raciocínio Pô Renato, olha o perrengue que o cara passou Ele não é bobo Vai querer uma rodada mais fácil Porque no final das contas Entre ser campeão em meio a dúvidas E não ser Acho que a maioria das pessoas optaria pela primeira opção Eu só acho que esse é um pensamento mais nosso Pedestre E não de um atleta do mais alto rendimento Como o Mahashev Pelo sim, pelo não Uma declaração do Islam ontem pro site do UFC na Rússia Me deixou com duas pulgas dentro da orelha Abre aspas Minha mãe não assiste as minhas lutas Ela não gosta de ver pessoas batendo nas outras Quando virei campeão Muitas pessoas foram me recepcionar Mas ela disse Você já é campeão Pare com isso O Habib ouviu a mãe dele Você não vai ouvir a sua? Eu disse que o Habib defendeu o cinturão dele E eu preciso fazer o mesmo Bom, que papo é esse? Agora ele tecnicamente já defendeu o cinturão O que isso significa? Ele tá pensando em parar a exemplo do melhor amigo? Sei lá, tá muito estranha essa história Tá tudo em aberto Não dá pra descartar nada Nem que a próxima luta do Islam vai ser o Volkanovski Pra afastar qualquer tipo de dúvida e desconforto Aliás, essa é a minha aposta E nem que o cara cansou da rotina de mais de 30 anos Toda a pressão, a cobrança Os haters, né? Ele sempre foi muito festejado, dominante E agora tá do outro lado da espada Todo mundo criticando Dizendo que o outro cara foi melhor Tem gente que não lida bem com isso E há precedentes pra essa situação também Mas claro, são apenas os meus dois centavos O meu ponto de vista O que vocês acharam E essas últimas declarações Pra lá de estranhas do Islam Mahashev Qual é a sua leitura? Ele vai na direção do Volkanovski? Vai tentar evitar o Volkanovski? Ou nem vai lutar mais? Comente livremente aqui embaixo no vídeo Deixa aquele like pra ajudar O sexto round sempre muito importante E não percam a minha resenha de ontem Em que eu falei sobre dois jovens brasileiros Jailton Malhadinho e Johnny Walker Que já receberam os adversários da próxima rodada E o UFC foi muito camarada Os dois podem ficar muito perto do cinturão Com casamentos apropriados Que combinam com eles Vocês clicam no vídeo aqui do lado E conferem Um grande abraço a todos Obrigado pela audiência de sempre E até amanhã Tem vídeo no sexto round todo dia Terça, quarta de carnaval Todo dia Tchau, tchau